O senhor tem essas reclamações com a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o foro próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica e esses processos são públicos. O senhor sem querer talvez entrou nesse processo, sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência. Doutor, ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Política Federal, quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa achando que eu tinha dinheiro, doutor. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Estes mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se. Porque os ataques ao senhor vão ser muito mais fortes do que ele sabe, até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a empresa brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho